Alô galera, aula 15, falamos ultimamente do bitmap, pessoal, então na última aula a gente falou dos efeitos do bitmap e vamos continuar. Na última aula, inclusive, a gente viu uma opção aí... Na última aula, não, perdão, na aula, deixa eu ver aqui, segundo minhas anotações, aula 13. Na aula 13, pessoal, a gente fez aquele trabalho de redesenho e tal, né? E a gente redesenhou um desses objetos aqui. E o bacana, uma coisa que tem aqui muito bacana, eu vou pegar aqui o do Superman de novo, para a gente brincar... É o seguinte... Quando você tem uma imagem, uma imagem grande como essa aqui, com poucas cores, cores bem definidas, não é gradiente, não tem transparência, por exemplo, aqui, onde tem vermelho, tem vermelho, onde tem amarelo, tem amarelo e deu, né? Tem um f4 aqui... Existe aqui, pessoal, uma opção chamada bitmap, tá? E ela tem aqui a opção de rastrear o bitmap. O que seria isso? Seria o Corel, ele, através do contorno, ele fazer um desenho vetorial automaticamente para a gente. Além de vir aqui em bitmap, rastrear o bitmap, eu também tenho aqui, ó... Como eu estou selecionando um bitmap, uma imagem, tem aqui, rastrear o bitmap... Tem o rastreio rápido, vou dar um rastreio rápido aqui... Pronto... Pronto... Olhem... Aqui está o desenho feito no Corel e aqui está a imagem... Aí eu posso dar um desagrupar... Né? E tenho aqui, ó... Você lembra quanto tempo a gente levou desenhando isso aqui? Você lembra disso? Aí você vai dizer assim... Bah... Que sacanagem... Ele tem ensinado isso antes... É que... É que assim, ó, pessoal... Não é... Não vai ser salvador para tudo, tá? Não vai pegar isso aqui e vai... Meu Deus... Agora... Nunca mais vou redesenhar e tal... Acabou o redesenho... Né? Não é... Não é por aí... Tá? Como eu disse para vocês... Nesse caso... Do Superman... É uma imagem boa... Uma imagem bem grande... Não tem... É... Mudanças aqui de... De gradiente... Nada disso... É tudo... Cor isso, né? Onde é vermelho é vermelho... Onde é amarelo é amarelo... Então... É uma... Uma imagem que convida... A gente usar o rastrear... Bitmap... Barbada, né? Ficou bom... Ficou muito bom... Tá? Além disso... Pessoal... Se você ver aqui... Pelo rastrear Bitmap... Você vai ver que tem... Outras opções... A gente fez o rastreio rápido... Ou por aqui também... Tá? Se você acessar qualquer uma delas... Vai abrindo essa janelinha aqui... Deixa eu adaptar ela aqui... Deixa eu adaptar a janelinha... Ah... Ela não diminui mais que isso... Tá? Posso... Que pena... Tá? Mas ela tem aqui... Ó... Power Trace... Antes e depois... Então... Tem aqui... O original... E aqui... O... O que está... Aparecendo aí... Então... Aqui do lado direito... Nós temos as opções... Linha artística... Logotipo... Ó... Vai mudar aí... Pra você... Não mudou muito não... Né? Logotipo detalhado... Clip art... E assim por diante... Vamos usar numa outra... Vamos usar numa outra opção aí... Porque essa aí já matou... Né? Numa outra figura... Vamos lá então... Vamos importar aqui... Importar uma mais difícil de... 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 De se fazer... Vamos ver essa aqui... Do... Do... Do Batman... Cadê o Batman? Batman... Venha... Aí... Vamos lá... Linha artística... Ó... Você tá vendo aí... Antes e depois... Tá? Aí você olha aqui... Nossa... Mas tá ótimo... Né? Aí tem aqui... Logotipo... Ó... Já sumiu alguns... Detalhes da imagem... Logotipo detalhado... Você também pode mexer aqui... Tá? Detalhe... Quero mais detalhes... Né? A suavização... Quero só em tons de cinza... Quero em preto e branco... Que aqui no caso... O desenho já é em preto e branco... Né? Não vai mudar muita coisa... Clip art... Ele também... Então... Todas aqui são... É... Pré-regulagens... Né? Pra esse tipo de coisa... Eu vou colocar aqui no logotipo... Que eu gostei... O logotipo detalhado... Isso... Então... Um pouquinho mais de detalhes... Aí... Aí... Se tá tudo legal... Você dá um OK... Aí... Vamos ver como é que ficou... Deixa eu separar aqui... Esse... Vamos ver... Esse aqui... Foi o que o Corel fez... Né? Esse aqui... E esse é a imagem original... Então... Se eu der um desagrupar aqui... Ó... Vou vir organizar... Desagrupar... É... Tá legal... Tá bem legal... Você vê que aqui não ficou muito legal... Ó... Tá... Então... Assim pessoal... Não é... Não é solução pra tudo... Mas... Ele ajuda... É... Pelo menos... É... É um desenho que você vai poder... É... Aumentar... Né? Aumentar... Ele é vetor... Né? Vai ser vetorial... Né? Ele não ficou assim... Tão detalhado... Como se a gente fosse lá... E fosse fazer os... É... Fosse... Nós mesmos fazer o desenho... Né? Com a... Com a ferramenta... Caneta... Ou com a BSE... Como a gente aprendeu aí... Mas... Tá aí... Né? É uma grande... Isso é de grande ajuda... Né? Quando a gente quer ganhar tempo... Né? Que a gente tá sempre... Correndo atrás do tempo... E outra... É... É... Talvez você tenha... Esteja estranhando aí... Essa questão do bitmap e rastrear, tá? É... É... Porque... Nas versões anteriores ao Corel X3... Nós tínhamos um programa... Separado... Que era... O... O... Corel... É... Corel Trace... Tá? Então tinha que ir lá no botão... Iniciar... Programas... É... Switch de aplicativos... Corel... E aí buscar pelo... Pelo... Corel Trace... E agora... A partir do X3... Ele está... Aqui dentro do Corel... Basta selecionar uma imagem... E a gente já tem aqui as opções de auto... Redesenho... Vamos dizer assim... Né? Agora vamos ver uma imagem aqui... Que não vai ficar legal... Lá no... No... No redesenho... Por exemplo... Você pega uma imagem como essa... Essa imagem... Ela... Ela tem... Brilhos... Feitos lá no Photoshop... Tem... É... Tem gradiente... Então não é uma... Uma imagem muito legal... Para você passar... Então... É... Vamos... Vamos... Vamos lá... Vamos fazer aqui um rastreio rápido... Ó... Então o que que vai acontecer... Ele vai tentar fazer esses brilhozinhos... Olha só... E se você desagrupar... Você vai ver aqui ó... Que ele fez um monte de pontinhos... Por quê? Porque eram muitas cores... Para fazer esse efeito do brilho... Ele teve que separar em cores e tal... Tem que fazer um processo de cores ali... Então... Olha lá como é que vai sair o seu morceguinho... Tá? Então... É... Você tem que avaliar bem... É... Que tipo de imagem eu posso passar... No rastrear bitmap... Né? Então... É... Fica aí uma dica... Se você tem desenhos... É... Mais... É... Como esses aqui... A gente tava fazendo antes... Duas cores e tal... É... Bem definido... Aí é barbado... Né? Passar ali... Se você fez o tema... Se você fez o tema do Thundercats... Você vai ficar bravo agora comigo... É porque... Realmente... Vamos rastrear aqui... No powertrace... Olha que barbado... Olha aí... Pronto... Tá pronto... Thundercats... Rastreado... Vetorizado... E tudo mais... Tem até uma versão azul dele aqui... Tá bom galera... Então essa aí foi uma dica... Super interessante... Deixa eu salvar aqui... Já estamos... Já estamos... Já estamos... Na aula... Curso de core... Vídeos... Já estamos na aula 15... Né? Claro... Então... Vou somar aqui como... Powertrace... Beleza... Vou fechar aqui... Vamos abrir de novo... Vamos aqui... Bom pessoal... E agora eu vou fazer um efeito... É... Usando... O bitmaps... Tá? E eu vou contar uma... Uma historinha pra vocês aqui... Que é o seguinte... Vou escrever aqui... Cromo... Esse efeito não é... Original... Meu... Tá pessoal... Esse aqui eu peguei... De um... De um tutorial também... É... Vou ficar devendo o nome agora... Mas... Realmente foi... Inspirado aí... Ok? Então vamos colocar aqui... Eu até vou botar aqui... Metal... Então... Esse aí... É o efeito... Metal... Tá? Eu vou colocar... Pode ser em Arial mesmo... O que que vai acontecer? É... A gente vai dar um... Um ar... Né? De metal... Nessa... Nessa... Nessa fonte... Tudo começa com gradiente... Zinho... Preto e branco... Uma regrinha aqui... É não usar radial... Usa linear... Tá? Melhor... Girei 90 graus ali... Tá? Não sei se todo mundo viu... Até podia ser... Menos 90... Aí... Tá? Agora... Olha só que interessante... Eu quero usar esse efeito aqui... Efeitos 3D... Relevo... Você viu que... Aqui ó... Eu não consigo acessar... Por quê? Por que que eu não consigo acessar isso? Vou dar um tempinho pra você pensar aí... Descobriu? Esse... É... Ele não tá... Ele não tá deixando acessar pessoal... Porque ele não é um bitmap... Lembra que a gente viu que... Esses efeitos aqui ó... 3D... E tal... Eles são para... Imagens... Bitmaps... Né? E nesse caso aqui... A gente tá com o texto... E texto não é... Bitmap... Ok? Pra... Pra mim poder usar esses efeitos aqui... Eu vou ter que utilizar essa opçãozinha aqui ó... Converter em Bitmap... Ok? Então... Bitmaps... Converter em Bitmap... O que que ele vai fazer? Ele vai pegar o seu desenho vetorial... Ou o seu texto... E transformar numa imagem... Quando a gente... É... Transforma em imagem... Ele já pergunta... Quantos DPI... Vai ser essa imagem? Quantos pontos por polegada? Porque você sabe que a imagem... Ela é formada por... Pontinhos... Né? Então os pontinhos é que vão formar... 300 DPI... É... É a resolução aí... Padrão para impressão... Como o Corel trabalha com impressão... Ele já sugeriu aí... Os 300 DPI... Ok? Então você pode deixar em 300 DPI... Aqui no modo de cor... Pessoal... Eu vou colocar em RGB... Dessa vez... Tá? Eu sei que o CMYK seria para impressão... Né? Mas o RGB... Eu vou deixar aí... Até pro... Esse efeito ficar... Ó... Mais vistoso... Tá? Deixa-se o aplicar perfil ICC... Suavização de serrelhado também... Para ele não ficar tão... Craqueladinho... E fundo transparente... Você deve marcar... Porque senão ele vai... Ele vai deixar um quadradão... Né? Branco atrás... Ok? Pronto... Agora o meu texto não é mais texto... Meu texto agora é um... Bitmap... Tá escrito aqui ó... Ok? Vale lembrar também... Que se você esqueceu... De colocar... O gradiente... Tá? Se você esqueceu... De colocar o gradiente... Não... Agora eu posso colocar... O gradiente aqui ó... De... Vermelho... Com laranja... Que ele não vai aceitar... Porque... Esse gradiente aqui... Só aplica... Em... Vetores... Tá? Então... Agora ele é um bitmap... Ele não aceita mais... Então vamos... Vamos a receitinha... Do metal... Então... Eu digitei... Detal... Coloquei em gradiente... Preto e branco... Tá? Preto e branco... É... Transformei... Em... Bitmap... 300dpi... Né? As opções todas marcadas... Beleza... Agora eu vou lá em... Bitmap... Efeitos 3D... Ó... Agora eu consigo acessar... Tá vendo? Relevo... Aonde eu vou colocar aqui... O meu cadeadinho... De visualização... A primeira coisa que eu vou colocar aqui... É o... Cor original... Porque senão ele... Né? Ignora o meu... O meu gradiente... Vou colocar a intensidade... A todo vapor... Toda a intensidade... E o nível... Tá legal... Assim... 100%... Direção 45% também... Se você olhar aqui... Ele deu um relevinho... Tá? Ele deu uma... Uma certa... Relevância... Tá? Pra não ficar tão... É... Tão forte... Eu vou lá em... Bitmaps... Vou em... Desfocar... E vou em... Desfocagem... Gaussiana... Vou... Dar um... Visualizar aqui... Ficou um pouco... Desfocado demais... Vou colocar aqui... Dois pixels... Beleza... Como não ficou... Metal ainda... Então... Vamos... Lá em... Efeitos... Ajustar... Curva de tom... Você lembra que... Eu mostrei esse... Curva de tom... É... Na aula... Deixa eu até... Vim aqui... Na aula... Na aula passada... Efeitos... Ajustar... Curva de tom... Na aula passada... Eu mostrei esse... É... Esse efeito... Você lembra que... Se eu puxasse assim... Ficava... Claro... Se eu puxasse... Fica... Escurinho... Para fazer o metal... A gente vai fazer assim... Ó... Pontinho... Para cima... Pode clicar... Se você achar mais fácil... Para baixo... Para cima... Para baixo... Para cima... Para baixo... E assim por diante... Olha que beleza... E aí... Ele vai brincando com as cores ali... Vai metalizando... É... Você vai ver ali... Que vai aparecer... É... Alguns... Algumas cores indesejáveis... Né... Como o azul... E o marrom... Principalmente... Né... Beleza... Ok... Para tirar isso... Você também pode vir aqui... Ó... Efeitos... Ajustar... Desaturar... Vai deixar só... É... Os tons de cinza... E se você quiser... Um metal... Ouro... A gente pode vir aqui... Efeitos... Ajustar... Dar um... Equilibrar... Cores... Também... Vou marcar aqui... A visualização... Vou colocar aqui... Um amarelo... Um pouquinho... De vermelho... Um pouquinho... Para dar aquele... Aquele... Aquele ouro... E assim por diante... Tá... Então... Esse aí... É o efeito do Chrome... Tá... Não é tão difícil de fazer... Né... Pessoal... Só seguir aí... A receita... Vocês viram que são vários detalhezinhos... Mas... A gente decora... Eu decorei... Porque foi muito tempo... Né... Realmente... Fazendo com o pessoal aí... Em sala de aula... Eu acabei decorando... Bom... E agora... Deixa eu... A gente pode fazer esse efeito também... Com... Com figuras... Tá... Pode fazer lá... Com figurinhas... Deixa eu dar um... Ctrl F11 aqui... Vamos lá... Vamos lá... Em WebDigs... Você já tá craque em pegar... WebDigs... Né... Vamos fazer uma aqui... Vamos ver... O que a gente vai pegar... O que que eu vou pegar... O que que eu vou pegar... O que que eu vou pegar... Vou pegar minha notinha... Musical... Deixa eu fazer aqui com vocês... Então... Mais uma vez... Ó... Primeira coisa... Gradiente... Você pode mexer aqui também... Tá... Vai ficar um efeito bem legal... Vou tirar o contorno... Bitmaps... Converter em Bitmaps... 300... RGB... E as opções todas marcadas... Ok... Bitmaps... Efeitos 3D... Relevo... Notem que agora... Ele guardou... As... As opções... 20... 145... Cor... Original... Bitmaps... Desfocar... Desfocagem... Gaussiana... Vamos ver... Como é que ficou... Ok... É isso aí... Deixa eu dar um zoom aqui... E agora... Vamos deixá-lo... Metalizado... Curva de Tom... Curva de Tom... É a única que... Ele não vai guardar... As curvas... Aqui... Pessoal... É muito legal... Porque assim... Eu vou fazer de um jeito... Você vai fazer de outro... É... Em sala de aula... A gente olhava... E cada um... É... Ficava de um jeito... Tá... Porque isso aqui... Cada um vai fazer a sua curva... Né... Agora... Por exemplo... Eu fiz menos... Menos curvas... Né... Ah... Que legal... Cliquei em cancelar... Isso é muito legal... Deixa eu botar aqui... Vamos ver como é que ficou... Aí... Dá um ok... Eu ainda poderia... Ir lá... E efeitos ajustar... Desaturar... Para tirar esse... Azulado... E assim por diante... Deixa eu salvar aqui... Para vocês... Esse aqui é o Metal... Pronto... E eu vou encerrar... Pessoal... A... A nossa aulinha aí... A nossa aulinha de número 15... Entrando na internet... Né... Tô entrando aqui... No meu... Bom... Eu vou abrir aqui... Meu Firefox... Meu querido Firefox... E nós vamos... É... Nós vamos... É... Muita gente me pergunta... Né... Pessoal... Sobre... Sobre fontes... Ah... Que fontes... Que eu utilizo... Que tipo de letra e tal... Então... Vamos... Vamos entrar aqui... Num site... Que é o... www... Ponto... É... Da... Fonte... Ponto... Com... Da... Fonte... Ponto... Esse site... Pessoal... Ele é muito bacana... Até pelo jeito... Que ele está organizado... Então... Quando você entra aqui... Ele mostra... As últimas fontes... Adicionadas... Né... Então... Ó... Essas aqui... Foram adicionadas... Ultimamente... Aqui... Já... Você pode fazer... O... Download... Aqui... Tá... Free... Né... Que... É... Realmente... Livre... Para uso... Pessoal... Então... Não pode usar... Para trabalhos... Né... Tem gente que usa... Né... Cada um sabe... Tem que ter... A sua própria... Né... Seu próprio julgamento... Aqui... Você pode ir... Por... É... Procurar... Aqui... Pelo... Técnico... Né... Tecno... Né... É... Fontes básicas... Né... Holidays... Que são os feriados... As datas especiais... Né... Halloween... É... Natal... E assim por diante... E... Deixa eu mostrar aqui... Né... É... Técnico LCD... Por exemplo... Tô procurando o LCD... Pronto... Tá aí... Ó... As letrinhas... Que tem aquele aspecto... Digital... Né... Olha... Olha que bacana... E aí... Basta você dar um clique aqui... No download... Né... Você já vai tá... Acessando... É... Tais fontes... Né... Vamos... Vamos em temas de novo... É... É... Uma coisa muito interessante... Aqui nas básicas... Tá pessoal... Vou mostrar aqui ó... Sunserif... Sunserif... Tá... Isso até é uma... Uma... Uma coisa muito discutida aí... Que é o seguinte... São letras... Sem serifas... Sem serifas... Tá... Deixa eu voltar em temas aqui... Eu... Eu vou... Pegar agora as serifadas... Serifas... Que... Que coisa é essa... Que que é isso... Serifas... Pessoal... São esses cantinhos aqui ó... Tá vendo aqui no P ó... Cantinhos... Né... No I... Né... Todas... Todas as letras aí... Aquele cantinho... Puxadinho... Isso aí pessoal... Imita muito... A... A... A própria escrita... Né... A mão... Né... A escrita de pena... E tal... Então... Sempre quando você pegar uma letra serifada... Tá... Lembre que... Isso nos remete a algo clássico... Isso nos remete a algo clássico... É... 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 Vinhos... Santa Clara... É... Esse é o tipo de marca que fica muito bem... Com esse tipo de letra... Né... Você quer... Passar essa coisa de... De... Clássico... De confiança... Né... Agora... Se você pegar... Uma... Uma fonte... Sem serifa... Já é considerada... Uma fonte... Moderna... Quadrada... Né... Essa aqui até tem uma... 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 Serifinha... Mas... Normalmente... Ela são... Aqui até tem uma... Serifinha... Moderna... Né... Mas... Normalmente... O pessoal... São mais... Quadradinhas... Né... E isso nos remete a outra coisa... A mesma coisa que você escrever... Lan House... Né... Com a fonte... Serifada... Sem serifa... Vai ficar muito melhor... Porque Lan House... Seria uma... Uma empresa moderna... E tal... Né... Então... Super interessante... Dar essa dica aí... Pra vocês... Ah... Deixa eu voltar aqui... Legal... Outra coisa legal... Aqui no site... É essa parte aqui... Custom Preview... Aí tem aqui... Type... Your text here... Você clica aqui... E coloca... É... Coloca aqui... Leandro... Então... Enter... Olha que bacana... Ele vai listar agora... As fontes... Como vocês estavam vendo antes... Só que com a palavra... Leandro... Legal... Né... Deixa eu voltar aqui... Tem... Aqui nós temos... Nesse site... Um... Uma categoria... Muito legal... Que é os Dingbats... Tá... Os Dingbats... São o que? São fontes... Como... A WebThings... Que tem... O que? Figurinhas... 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 Vamos aqui... Animals... São fontes de figurinhas... Olha... As borboletinhas... Olha... As gatinhas... É... E assim por diante... Vamos voltar... Vamos voltar... Deixa eu pegar aqui... É... TV e Movie... Aqui você vai encontrar... Fontes... Pessoal... De... Cinema... Olha lá... Austin Powers... Caça-Fantasas... American Pie... Star Wars... Marvel Comics... Olha... Tudercats... Snoopy... Que legal... Simpsons... E assim por diante... Como é que faz para instalar... Como é que faz para instalar... É... Olha... Cara... Tem a fonte do Chaves... Rapaz... Meu Deus... É essa aí que eu vou pegar... El Chavo del Ocho... Então vamos lá... Aqui tem o download... Eu vou dar um click... Tá... Aí... Pessoal... Ele vai... É... Salvar como... Zip... Vamos... Vamos salvar então... Vamos dar um OK... Aqui... Pronto... Acabou o meu download... Deixa eu pegar ela aqui... A fonte apareceu aqui ó... Pessoal... El Chavo del Ocho... Como eu uso o Winrar... Né... Ele tá com essa aparência aí... Mas se fosse um zip... Você ia descompactar... Então eu vou fazer aqui ó... Extrair para... El Chavo... Com o botão direito... Ela apareceu aqui... Tá aqui a fontezinha do Chaves... Mas ainda não está instalada... Eu vou dar aqui o botão direito... Copiar... E aonde que eu vou agora... Aonde que eu vou agora... Meu Deus do céu... Agora eu vou aqui... Iniciar... Configurações... Painel de controlo... Esse painel de controlo... E este painel de controlo... Eu... Vou fazer aqui ó... Vou fazer aqui ó... Fontes... E vou fazer o que? Editar... Colar... Pronto... Tá instalada a fonte do Chaves... Agora... Vamos ver se... Vamos ver se está aqui a fonte do Chaves... Vamos... Vamos dar um ctrl f11... E... Vamos ver se a gente acha o Chaves... Aqui... Tá aí... El Chavo... Então não são todos os caracteres... Tá pessoal... Mas tem aqui... Criar mais uma página... Vou pegar aqui o... Saudoso... Inesquecível... Seu Madruga... Olha que bacana... Isso... Fazer uma camiseta aí... Com o Seu Madruga... Isso é muito legal... Olha aí... Olha o Kiko... Olha o Kiko... Que coisa de louco... Tá pessoal... Então... É isso aí... Você viu que é barbada... Vai lá no da fonte... Baixa as suas fontes... É muito legal esse site... Instala aí... E depois... Já pode sair brincando... Aqui no Core... Usando o WebDings... Aqui... O WebDings... O Ctrl F11... Aqui... O Inserir Caracter... E... É isso aí... Eu vou encerrando por aqui... A gente ainda tem... Muita coisa pela frente... E... Até mais pessoal... Até a aula 16... Valeu... Um abraço... Um abraço... Um abraço... Um abraço...